É pra esquerda, galera. É pra esquerda. Olha isso. É pra esquerda, galera. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Bom dia. É isso, é isso. Pré-viagem, é isso que eu deparo no meu banheiro. O cara acorda, vai tomar uma chuveirada e acaba com o meu chuveiro. Bom dia, partiu. 8h41 da manhã, era pra sair de casa 8h da manhã. 40 anos atrasado, a gente vai perder o voo. Mas a culpa é sua. Ele vai chegar a tempo, Nú? Na rotatória. Contra os otários agora, né? É o meu chuveiro. Quer que eu pegue com a tomada também? Aham. Vocês falaram que estão no portão embarcando. Deixa eu ver. Oi. Tamo no check-in, mas vocês tavam uma fila gigante? Cara, não tavam uma fila gigante, mas vocês têm que furar, porque o avião tá aqui e a gente vai check-in. Já começaram a chamar o boarding, mano. Mas o voo sai 11h17, cara. Tá, vou tentar desenrolar. Ele entrou no meio geral, mano. E tá lá perguntando a moleque, o que ele faz? 10h13, tá safe. Que hora a gente embarca? 11h17. Que isso que não aproximaram. Tchau, tchau. Olha que coisa. Tá marcando, galera. Tão atrasado. Tá nada. All time. Tá ali a fila. E aí, tranquilo? Só por lado. Mais um. E aí? Opa, atrasadores. E aí? Tudo certo? Let's go. Vou explicar a tática de milênios, galera. É que eu torço pra que dê certo pra mim e pro mar. A gente pegou o acento A e C e deixou o meio vazio. Qual o seu acento? 7. Ah, o meu acento. Porque ninguém normalmente vê lá que só tem um no meio vazio e escolhe. É torcer pra não vir em cima e a gente clima. Aí eu fiz a mesma tática, tá ligado, que você e o Inô. Eu comprei o A e o C pra mim e pro Inô. Aí o Inô, eu comprei o A e o C pra mim e pro Inô. Nossa. Não, eu comprei o A e o C pra mim e pro Inô. É isso, vamos torcer. Igor, deu certo, Silvio. Vou falando só deles que não deu muito certo. Eu acho que ele comprou errado. Pegamos em Aspica. Igor, eu quero que eu fiz a... Aí eu te... É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Tá, mas aí, o que que é a lista que a gente tem que comprar? Oi? Comida pra sobreviver. Uma semana no meio da montanha. Tem uma péssima notícia, hein? Uma carninha, uma carninha. Não, não, ninguém quer saber essa daqui. Ninguém quer saber péssima, gente. Eu quero, bota isso ali. Só vou dar uma legal, que tá 14 graus. Ah, tá de boa. Tá suave. O lado bom é que não neva, com 14 graus, né? Exato, esse é um dos lados ruins. Poxa, você vai pra montanha. Esse é o lado bom? Eu não entendi agora. Médio. Vou deixar pra ir vivendo a experiência e descobrindo as coisas. Uma hora e cinquenta daqui, a casa. Sugar Mountain está agora a 10 graus. Tanca a neve. Vai chover todo dia. Mas é, mas eu vi, acaba meio-dia. Mas acaba meio-dia. Confia, não é previsão do tempo. Então, mas aí é a hora que a pista vira gelo. Delícia. Chove molhado, congela. Mas aí é bom que se... Tá, quebra o braço. Tá. Não, pelo amor de Deus, gente. Tô vendo que alguém vai quebrar o braço nessa viagem vai ser trágico. Eu acho que se eu aqui não dou. Eu acho que se eu aqui não dou. Eu acho que se eu aqui não dou. Eu acho que deve ter aqueles cougar. Você pode, né? Eu tava vendo ali uns bagulho ali. Me lembrou um urso. Você viu um urso, corre. Não, não. Você tem que parecer mal aqui. Não, esquinha, pô. É, não. Você grita e abre o braço. Você grita. Tá no habitat natural dele, né? Não minava na montanha. É, mano. Não, eu tava... É porque eu não sei se vocês viram, mas eu tava vendo... Eu não sei se é fake também. Será que é? O Alok postou um vídeo... É, né, né? Ele é produtor de conteúdo e olha pra mim e pergunta se o vídeo do Alok é real. Mas não é só essa pergunta pertinente. Se o urso tá na montanha e neva, ele é um urso polar, fica a reflexão. É. Óbvio que é. É desconsiderar. Ele só é urso polar se ele morar no polvo? Polo, ele tipo, polvo, ele tipo, polvo. O Alok podia dar uma horadinha pra gente, né? A gente tá divulgando o Instagram dele aqui. Claro, que agora? Vai, vai, esqueceu. Já caiu, esqueceu rápido. Vai dar, pô? Vai pra baixo pra onde? A gente vai pra onde? Não dá, um dá, um dá. A gente, nós somos um, dois, três, quatro. Não podemos esquecer esse vídeo. Não vai dar, guys. Deixa que o Igor resolve, na hora certa, ele é capaz de aparecer o Igor. Deixa eu gravar o Igor resolvendo tudo. Pensa assim, um dos bancos pode ser um retrovisor, né? Não, não, precisa. De trás, não. Ainda mais subir na serra, montanha com neve. É, não precisa. É isso, velho. Tem que fazer um update. Ele acha que vai entrar. Não, pera aí, guys. Olha o outro, mano. Não vai caber. Tem que pegar a suburbla, cara. Avisei. Na real dá, porque nós somos cinco, né? Vai, vai, pera aí, vai. Que isso, deu? É isso? Deu? Deu. E se a mala abrir no meio da montanha? Como é que a gente vai uma hora e cinquenta aqui, guys? É zero condições. Eu maior. Eu não consigo gravar essa parte. Ai, 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 ai. Bora, que isso? Eu quero contar um pouco de raiva, porque eu tô do aquilo que sentou abrindo aqui, não mexeu uma mala e tá sentado na janelinha aconchegantezinho. Tá, mano. Eu tô resolvendo problemas. Pera aí, Alex. Que sou? Chegou pra frente. Ai, meus joelhos. Pronto, tá bem melhor. Pronto, agora eu tô vendo meus problemas aqui. Tá bem melhor. Eu tô vendo meus problemas aqui agora. Olha aqui. Essa mala tem que ser daqui pra gente conseguir viver aqui. E ela cabe aqui com o Mario. Abre aí, abre aí. Sai, sai, sai. Eu não posso sair. Por que que não pode sair? Eu não tô contra. Por que que eu não posso sair? Então sai, vai, sai, 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 sai. É isso, galera. Nossa, tá péssimo. Minha oxe. Igor, superiça agora. No Walmart você compra uma almofada. Não, eu compro não. A gente vai fazer revezamento. Ida e volta. A minha pergunta é o seguinte. A gente tá indo pro Walmart fazer compras. E onde a gente espera botar essas compras? Não cola todo mundo. Ele quer pensar, ele quer pensar nas coisas. Mano, deixa isso pra um problema futuro. Depois que a gente fazer as compras. Quem tem que resolver não é você. É o Igor do futuro, cara. Todo mundo pegou a mochila? Todo mundo pegou a mochila, né? Ele tava cagando pra gente. Aquino? Ele tá no mundo paralelo. Nossa. Tá formal, tá. Eu acho que o mestre. Pra deixar a mochila pra trás. É, todo mundo com mochila no mundo. Ai, caralho. Paraca, lazer. Três? Três dólares? O que é isso? Calabresa, calabresa. É boa. Tá bom. Mano. É... Onde vai caber isso aqui? Não sei. Eagle do futuro se preocupar. Então, eu não tô... Porque já... Não vai me preocupar. Porque... Não, não, não. O que é isso? A gente precisa pular cola todo dia de manhã. Não vai caber nem cola. Tá pra aquecer pro snow. Minima possibilidade de cola. Não tem cola. Eagle do futuro. Eagle do futuro. Eagle. Olha lá. Começou. Aquino. 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 Não cabe mais no carrinho. Tá, né, velho? Põe um leitinho pra acordar bem, mano. Ah, é pra... Olha lá, olha lá. Tá um rosto, tá um rosto. Tá um rosto. Tá um rosto. Aqui, aqui. Prime. Prime. O cara não achou em Orlando, mas deixa aqui. É, mano. E as pica. Isso é bom? Não sei. É do Logan Paul. O que sai? Mas é o que? É Prime. Tudo bem, mas é... É, é Game Tourade. Bota pro jogo pra todo mundo. É isso. Joga lá. É merch ou como? Se youtuber fez, é quase só. Sabe o que é mais a qualidade, Mario? NG Cash. Não, você tem que pagar, cara. Deixa eu ver. Bom? Bom, pata-ruá. Gostoso. Parece suquim de uva. De uvinha, pô. Ai, logo a pouco é essa aí. Tamo junto. O cara tá colocando uma venda de graça, cara. Deixa a gente botar as compras até pra aqui. Aqui, Anu. Sai. Vem. Sai. Vem cá, não. Você vai vir aqui. Não, pode parar. Não, você vai vir aqui. É unânime. Vem cá, vem cá. Pega a mala dele. Eu posso botar daqui. Não, não vai botar. Vem cá. Quem sai, escolhe o lugar primeiro. Até o último, o último que sobrava provavelmente... Vai pra roda, cara. Dois ou um. Todo mundo botou um e o Mário... Dois ou um. Eu. Nossa, eu vou atrás do Mário. Dois ou um. Valeu, eu vou do outro lado. Tinha ideia do jogo que eu pedi de novo. E a gente tem o que mais trabalho. Você tá entendendo. Os caras já estão no carro. A gente nem botou o negócio aqui, ó. Todinha aqui. Tá bom, vai. Beleza. Pedra, papel, tesoura. Quem ganhar ganhou? Pedra, papel, tesoura. Eu vou ganhar. É, pedra, papel, tesoura. Puta merda. Cara, eu sei se eu perder o jogo aí no mesmo lugar, véi. Sim. Tem que ter o dedo no morro, né? Não, você vai dar pro WhatsApp pra ele conseguir não comunicar com o time, não. Só grita aí, qual que você quer. 4x Burger Play, Batacar Frito. 4? 4? Caramba, véi. Sem que não vai ter WhatsApp. Espera, por favor. Não vai ter batata, no frio. Eu juro que eu não entendo qual foi a matemática que vocês fizeram. Pô, eu ganhei o negócio. Por que o Igor tá aí em cima de mim? Porque eu prendi um favor e você não conseguiu cooperar com esse favor. Ninguém nesse carro conseguiu. Então eu não vou cooperar com mais ninguém. Eu consegui cooperar. Porque é o melhor lugar que tinha pra sentar. Tá, depois pula, 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 pula. Não, eu ia sair. Você que não ia sair. Era a coca, então dá pra você sair? Calma aí. Ó, canudo da coca. Caramba da coca. Caramba da coca. Caramba da coca. Essa coca tá um pouco aguarda. Não vai achar essa coca, hein? É, 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 alguém, pelo amor de Deus, vai cair tudo, cara. Eu vou dirigindo, cara. Segura aí. Socorro! Pelo amor de Deus, alguém pega essa coca. No caso, alguém pegar essa coca. Caramba, quem vai querer? Não, vai derramar em cima de mim, não vai. Não, derramar. Minha boca é branca. É verdade. Senta aqui pra comer. Pelo menos isso, minha boca é branca. Sabe o que eu adoro? Porque a coca do destino coopera, entendeu? Você não queria eu parar e o cara mandou a gente parar nessa coca. Agora vai todo mundo sair daqui pra gente resolver o problema. Que problema? O meu problema é o meu. Que eu estou preocupando no porta-copy. Você vai sair, senão eu vou dormir no seu cão. Ô, Mário, você tá vendo alguma coisa? Só tá 15 graus ainda, mas deve levar. Mário, eu tô preocupado, Mário. Eu comprei uma roupa de 15 graus, então acho que é a cara. Tá neve, meu. É neve, meu. Neve, neve. Acabou a neve. Acabou? Acabou. Mário, qual o seu percentimento do dia de hoje? Cara, o dia incrível, maravilhoso, céu aberto, condições incríveis. Hoje já tá lindo em Curitiba, graças a Deus. Já tá lindo. Ficando bem preocupado. Fico não tem neve, brother. Relaxa que lá tem, guys. Lá tem onde? Tem onde é sete minutos aqui. A gente tá, né, nove minutos. Tem neve pra caralho ali no lago. Sério? Eu juro. A não ser que seja a areia também. Vamos lá, mano, na montanha, rapidinho. Se a gente chegar na montanha, não tiver neve. Brancão lá no fundo lá. É areia, né. Deu 100 mil por cento. Se chegar, não tiver neve pra esquiar, não tem a ser que ser. O meu tá aí. Sai do celular, por favor. Não é a caceta da casa, hein, pô. Não é a caceta da casa. Para o carro aí, vamos descer aqui e fazer isso aqui. Chegamos. É tipo aqui, assim, chega. É aqui? É. É aqui? Não existe a casa. A casa não existe. Eu não gravei. Eu não gravei. Chegamos aonde, mano? A casa, brother, né? É a 72? A casa é essa, viado. Galera, o ar da casa? Passa o bambi ali. Vai devagarzinho, né, que você é no meio da faixa. Vai, vai. Ah, cê jura? Chega lá com o caceta. A casa 72 não é essa, não, brother. É 72. É, mano. É 72? Não sei. Não sei. Não, não é. Volta aqui, pô. Estamos no 72. Então bota o seu GPS aí, mano. O Google diz que ela não vem do nada. Que isso, barante cadê na cama aqui. Meu Deus do céu. Bem na mão do meu peito. Não vem do nada. Beleza, não tem casa. Quer dizer, pode ter uma casa ali. Olha isso. Cadê o interesse da sua mãe? Tudo bem? Se liga, basicamente a gente alugou uma casa... Que não existe! Que a gente não consegue achar. Tipo, ela estava ali. Aqui no Google está dando que ela é aqui. Mas ele está sem. A gente está perdidão. Quer dizer, tem uma casa aqui, mas o número é outro. Não, mas é outro número, saca? Oi, mano. Para de se virar. Olha isso aqui, viado. Cara, olha, me ajuda. Alguém, eu não vou gritar na minha cabeça. Não, cara. Eu acho que eu vou à pele, viado. As mulheres, ele está olhando. Está na casa errada, viado. Eu vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar. Oi, como você está? Você sabe onde que está? Onde é? 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 É. Onde é? Onde está aqui, vamos lá. Aqui está a Craggy Point Road. Onde é esse número? Aqui está a Craggy Point Road. Ah, eu não vou perguntar. É isso, cara. Se ninguém sabe onde a gente está, nem é isso. Já, minha casa, já que é o ar livre, velho. Eu também estou. Entra no carro, Rafa, para a gente poder ir, pelo amor de Deus, mano. Calma aí. Eu vou quebrar meu joelho. O que é que o ex está falando? Não estou entendendo. Eu não sei se, mas tem uma casa ali embaixo, viado. Entra no carro. Aqui, aqui. 439. Aonde? Aonde? Aonde, Fred? Calma, não sabe se é. Ele falou para falar. Não, solta aí, pô. 439. Meu amigo. 439. Cadê? 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 O nó ali atrás, pô. Que perigo. Que perigo. Que perigo que a gente passou. Cadê? Cadê? Aí, gente, para a gente tirar toda a neve que está atrapalhando o caminho. Estou aqui em casa. Amém. Caralho. Nice. Nice. Superbite. Isso aqui é incrível, galera. Eu achei que a visão ia ser boa. Tava bem pra lá. Meu Deus do céu. Que que tem? Ah, tá. Olha aí. Que bicho incrível. Que pica, mano. Olha só. Tava sendo uma ziana em batata. Você viu isso? Caralho. Estufou por causa da pressão, cara. Gordão, né? Caralho, mano. A gente tá alto mesmo. Não, nunca usei. Você não usa meia? Não. E aí você vai dar de não sei meia. Ué, ninguém fala nada. Eu vou ter que adivinhar que eu preciso tomar meia. Agora a gente tem que adivinhar que você é um ser humano e não usa meia. Eu usei uma meia. Uma. Não é uma. Nunca comprou a primeira vez. Você acertou aqui e não tá errado. Vai tentar certo. Bora. Rapaziada, é o seguinte. Vou contar pra vocês aqui. Todo mundo na casa, no tédio. Hoje não era dia de esquiar no nosso cronograma. Mas a gente vai. Calma. Não se antecipe. Nosso programa não era pra esquiar. Mas a gente vai lá alugar o snow. E vamos ver a pista se tem neve. Porque até agora a gente viu tudo. Menos neve. Oi. Bora. Tá, só chance de brilhar. Oi. Lá pra trás. Como cê tá? Quero ver a cor da sua calcinha. Não parece, não parece. É, se eu falar isso ou Walking Dead, viado. Não, o nevoeiro é melhor. Tá parecendo muito o nevoeiro. Porque tipo, tem nevoa. Ah, não, viado. Tu não falou isso. Sim. No final é a melhor coisa do filme. No final todo mundo morre. Já deu esforço. Ficou horroroso. Oi. Como cê tá? Fala dele que não tem neve o quê, cara? Fiquemos enxergar aonde que a gente vai andar de novo. Galera, vamos jogar no Rebels. Porque o Neon não viu que eu fiz a viagem. Não pega, mano. Não enxerga. Pelo menos é essa, mano. Pelo menos tá frio, ó. Não funcionou. Aqui, ó. Não funcionou. Já vê? Como não? Ah, foi, vai, vai. Tá nevando. Aí, agora sim. Não, foi, foi. Tá frio aí, aqui, mano. Tá frio, ó. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Noite. Meio... Meio nublado. E na chuva, pós-chuva. Vai dar merda. Já tô fazendo agora. Gente, vai dar merda. Deixa o live. Vai dar mortal, vai cair na chuva, vai se ralar. Mais horas, mais rápido vai aprender, velho. Pensa assim. Cheguei aqui na confiança, o cara falou pra mim que hoje é o pior dia pra aprender. Foi mesmo. Esse cara me desanimou aqui, pô. Falei pra tirar as botas, mano. Não, não. Vai caber tudo no carro. Mas isso é um problema pro Igor do futuro? Não. O Igor não vai resolver esse problema, não. Porque o Mário falou que cabe tudo. Vamos ver. Não, o senhor vai ter que subir, cara. Porque senão uma pessoa não vai conseguir... Ó, Mário vai aqui atrás. Por que a gente não tirar a bota que eu faço em cima do outro? Eu tentei falar isso desde o começo, ele falou, não, vai caber com a bota. Não, mas todo mundo tirar a bota agora. Ah, vou, vou. Vai tirar a bota agora. Ah, vou. Vai tirar a bota agora. Não, eu não quero tirar a bota. Não, porque eu não vou botar... Eu vou tirar nem a foca, eu não sei botar a bota. Também não. Galera, não dá nem pra vestir essa porra com a bota. Tem que botar isso todo dia, só pra cuidar vocês. Tem que tirar no pé. Olha que tiro. É apertando o bagulho? Não lembro. Eu deixei uma bota só. Aqui a gente consegue ver a visibilidade incrível que não é que você tá tendo na estrada. Olha, o Sugar Poet. Acabando de alugar tudo e tentando achar a casa de novo. A gente só queria descer rapidinho, só pra acostumar, sabe? Não consegue. Olha mesmo, Leandro. Ah, não, não é aqui não que desce, né? Não é pra aqui não. Você não tá na porra do mapa? Não, é aqui não mesmo. Não, eu não entrei errado ali. Ah, é. É pra esquerda, galera. É pra esquerda. É isso. É pra esquerda, galera. Nada. Vai pra mim. Nada. Que lá? Vamos na frente, brother. Não é possível. Mano, o que é isso? Aí, aí tá bom. Mano, eu tô perdido. Real. Não. Não, eu não tô não. Vai reto. Ah, o Mário tá contando. Cuidado, Mário. A câmera tá com a direita. Brother. Brother. Absolutamente sinistro. Galera, sinceramente. Estamos chegando. É por aqui. Mano, se Deus quiser, amanhã não vai tá nevoeiro, velho. É a esquerda. Porque isso é preocupante, velho. Calma aí. É preocupante, velho. Eu tô ficando. Calma que a gente tá chegando. Mano, eu tô olhando pra fora pra ajudar o Neox. Eu não consigo ver nada também, velho. Continua, continua. É, só isso. Deixa eu achar a cara. Olha isso, cara. Só pra vocês entenderem agora. Não dá pra ver nada. Nada. Ó a luz ali tenebrosa. Acho que você vai, pô. Ó, ó pra cima. Mano, meu céu. Que isso? Olha ali, mano. Que que isso? É isso. A gente vai esquecer sem enxergar a pista. Mano, isso aqui tá muito engraçado. Um bando de pateta saindo do carro sem saber o que tem que pegar. E aí vem o cara de mochila. Não, deixa eu ver aqui. O cara consegue carregar nas costas, mano. Ele é o próprio Tony Hawk do esqui. Quem que é o pica do esqui, Igor? Ele vai. Você é ele? Não, eu não. Eu não sei quem ele é. Você é ele? Começou a chover bem mais forte. E aí? A gente continua ainda? Sim, irmão. Que azar. Que azar. Já tamo aqui, mano. Já tamo aqui, vambora. Sem migué. Bora. Foi isso. Ligramos pro celular porque tá chovendo. E vamo ver que o Aquino e o Rafa já saíram correndo pra lá. Ah, eles já tão lá, ó. Quero muito ver isso. Os caras tão muito empenhados, mano. Bom, rapaziada, é o seguinte. Agora a gente vai subir no lift. A gente vai ficar só aqui no básico pra relembrar um pouco. Pra quem não sabe aprender. Quem sabe hoje mais tarde ou só amanhã chegar pro lift, entendeu? É isso. Então a gente nem vai subir na montanha. É só pra galerinha aprender. E aí, Aquino? O cara já se virou. Não, calma. Não é assim, não. Foi. Ele foi morrer no sul. O que que eles tão fazendo? É bom. O que que eles tão fazendo, gente? Ô, Rafa, gente. Ele tá achando que ele tá indo aonde? O que que eles tão inventando? Nossa senhora. Freia! 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 Aê! É! O que que ele tá indo? Aê! Meu mulher! Ae! O Nelson. Filmetando! Todo mundo vivo! Vem gerar um trenzinho. Como o Joaquim tá indo? Alguém me slips? Oi Joaquim. Goiás ganhou. Goiás. Goiânia. Gado. Bom dia. E acordou. Bom dia. Bom dia não, tô fio demais. Bom dia, bom dia. Pode dar bom dia, cara. Eu joguei aqui. Bom dia pra ele também. Bom dia. Tô morrendo, família brasileira. Quê que houve com você? Pra eu acordar 7 da manhã, o negócio deu merda. Tô enjoado, paca. Dor de cabeça, calafrio. Tô fudido. Como é que posso estar vivo? Aquino! Aquino! Fala, cara. Abre aqui, por favor. Tem remédio aí do Mario? Deixa eu pegar. Eu tô morrendo. Abre a porta, cara. Morrendo. Tô, mano. Morrendo. Tô morrendo. De vontade de ver seu corpo nu. Bom dia aqui. Põe na torrada, né? Ninguém consegue sempre. Olha lá. O outro tá ali. Acabou de tomar banho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá o criminoso. Olha lá o criminoso. Acabou de tomar banho. Entendo no nosso carro. O quê? Não entendi. Ao vivo. Oxi. Ninguém tem desodorante. Ninguém tem desodorante aí. Ninguém tem desodorante aí pra emprestar, não, velho? O cara tá... O cara que não vai tomar banho, velho. Aí vai sair de banho. Nossa. Que torrada incrível. Que que houve? Boa, mano. A pessoa fica feliz com pouca coisa mesmo, né? Que isso. Saiu no ponto, mano. Que isso. Tome. O brasileiro fica feliz com pouca coisa mesmo. Bom, galera. A gente tá aqui na inicial. E aí, Rafa, vocês já viram aí. Tá descendo tranquilo. Aqui também desceu. Noa tá um pouco perdido. O Neox relembrou um pouco de como é que era andar. Então, agora a gente já vai subir um nível que nós três aqui é os que já tinham andado. A gente vai pro primeiro teleférico aqui ver como é que vai ser. Bom, Aquino decidiu que ele não é mais iniciante, já que aí na primeira pista dele descente. É isso aqui? Já tem que ter ali. Tô... É engraçado. Primeira vez que ele vai entrar no teleférico, vai o Neox e eu e o Mário no carro. Bora aqui. E aí, Aquino, você tá muito bem, mano. Tá, não. Parabéns pra você. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Boa, que bom. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tá chorando. Aí que eu não vi de óculos. Boa, gente. A gente deu uma parada lá pra trocar de roupa, tava todo mundo já suando. Tô até de camisa, literalmente, pra andar de snow. E agora a gente tá aqui, o Aquino, indo descer de azul. Terceira vez que ele tá descendo, ele tá descendo. Não, é que você não viu lá embaixo, mas é azul. Tá, o que que é azul? É, é antes da preta. Juro mesmo? Juro. Olha essa montanha aqui, que o menino não vai descer agora. Tipo assim, não tem nem medo de descer. O medo é, tipo, adropelar alguém, sabe? Pra não saber controlar. É isso. Aí a gente vai subir lá. Eu, Aquino, Aquino, Oxy, Mário lá atrás. E vamos ver como vai ser essa descida, não? E o Rafa ainda tão... Não muito confiante, concordo que é o primeiro dia. E aí tão um pouquinho mais lá embaixo. Imagina se o Nua tivesse vindo. É, mano. Tá entendendo que a gente tá indo numa double preta? A gente acabou de descobrir agora. Mas a gente podia ter descido nessa, velho. Podia. É, mano. É, mano. É, mano. Pode quebrar o joelho, vem. Eu vi. Galera, só pra vocês entenderem. O negócio do Aquino soltou. E agora ele vai sentado. Vou tentar gravar isso aqui, professor. Eu tô tendo que levar a bota dele na mão e ele indo sentado, de esquibunda. Mano, isso foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Descendo uma montanha, mano. Ah, isso foi muito bom. Você é o único inteiro. Não caiu. É, tô bem. Tô vivo. Consegui hoje pela primeira vez andar de snow sem casaco. Foi só com a blusa. É, isso é bizarro. Ninguém tá nos casaco, né? O Aquino perdeu... Fala uma experiência aí sua. Pai, minha prancha quebrou do nada no meio da montanha. Eu fiquei muito puto. Quebrou literalmente. E o neox é o neox. Vou botar aqui, ó. Ó, o Noah caiu. E agora vai rolar o que, Igor? Fala aí. O hamburguinho da paz. Não, não, não. Churrasco. Ó, esse churrasquinho pra fechar o dia. Depois de se f*** muito, né? E olha esse sunset. Que a gente nem vê o sol se pondo, mas vê todo o crepúsculo do céu, ó. Aqui no comando? É, eu descobri o Adilson dois, cara. O cara manda muito no churrasco. Ele é bom? Eu quero te entender uma coisa aqui. Ele foi esquiar e tudo. E aqui? Já tá no estilo, né? Se der ruim... Ah, não, eu não fui... Eu não conheço, não. Você falou em estilo, né? Eu achei que é porque o cara já lançou um relógio... Não, o cara foi etiquetado. Se não gostar, trocou. Agora que já está de noite, continuamos aqui no Churrinhas. Aqui não tá no comando. Eu agora entrei pra também fazer a New York Strip. Tá um trabalho bonito. E aqui estão o nosso churrasco americano, né? Porque aqui não tem picanha. New York Strip é a parada mais próxima de uma picanha. Estamos aqui tentando fazer e ver como vai ser. Resenha da Paz, qual a nota, Nô? Maravilhoso. Não, qual a nota? Maravilhoso. Maravilhoso. E você, Rafa? Mano, aqui... Pão de ar impecável. Trouxe até iluminação, mano, pra viagem. Cara, o cara tirou da mochila. Não, o cara é pra tirar um breu. O cara não consegue ver nada. O negócio tá bonito. Só que tava na sua mochila. Você levou pra esquiar hoje? Sim. Era meio-dia. Qual era a sua intenção com essa luz? Então, eu achei que a gente ia esquiar até de noite. Eu falei, softbox pra de noite, entendeu? Entendi. Você esqueceu que a pista tem luz. É. Mas é pra ajudar. Entendi. Entendeu? Então é isso. E aqui, Nuno? Qual o seu feedback do dia de hoje? Tá muito bom, cara. Eu só fiquei chateado porque a minha snow quebrou. Quebrou. Eu queria ter esquiado a última. Porque eu tava pegando pra caramba. Sim, mas você proveu o melhor entretenimento desse blog até agora. O que eu rio com você descendo de barriga não é brincadeira, irmão. Mas é isso. E agora tamo comendo, fazendo ranguinho pra amanhã mais um dia. Todo mundo preparado? Todo mundo menos o Neox. Amanhã não vou cair nenhuma. É, cara, coitado. Explicar a situação do Neox que chegou aqui doente. Neox, tá vivo, cara? Parcialmente. A nossa fé é que amanhã você vai acordar bem, cara. Porque tá bem... Bem triste. Mas é isso. A gente vai trazer uma carninha que já já vai sair. Para de gritar, seu Lumet. Pera aí, galera. Pera aí. Calma, calma, calma. Bota a mão. Bota a vinha aí, velho. Não! Olha que louco. Bota a carne. Pera aí. Pera aí. Pô. Foi gordura. Vai acionar o alarme de incêndio, velho. Vai não, pô. Que alarme de incêndio aqui fora, cara? Aqui fora não tem não, velho. Crianças, aulas de ciência. Quando tem muito fogo, você corta o oxigênio e o fogo acaba. Incrível, ó. Pela vez a carne, a carne, pelo menos, ficou pronta. Olha aí, ó. Tá, tá, tá. Aí é foda, velho. Para de tudo errado. Já temos o primeiro conto, um dia da viagem. Bom dia! Hoje foi uma manhã incrível, como vocês puderam observar aí pelo time-lapse. Eu acordei seis e meia, fui lá fora, botei a câmera, ficou duas horas gravando e aquela vista que a gente tem. Só nuvem. Só nuvem, nada. Mostra o que aconteceu pra galera. É, mas não dá pra ver na câmera, não. Mas conta, então. Você é o único que não caiu. O que aconteceu? É, eu não caí, mas a bota tá meio frouxa no meu pé e meio que encheu isso aqui. E tá ruim de pisar, então assim, hoje eu ainda vou descobrir se eu vou conseguir andar de snow. Tô me sentindo meio oprimido com essa nova coisa assim, na cama. É, sem privacidade, irmão. É isso. E aí eu não sei, vou dar um tempinho, porque se for pra gente ir agora de tarde de novo pro snow, eu acho que eu não vou ir pra segurar a dor e poder ir amanhã e voltar a ir direitinho. Porque se isso piorar, eu não vou conseguir mais nenhum outro dia depois. Então é isso, só tamo eu e Rafa acordado só e você, né? Só, só. Eu tô acordado desde as seis e quarenta. Eu acordei quando você acordou. Umas sete, oito e não tem mais ninguém acordando nessa casa. Ficamos três horas no TikTok. É isso, bom dia, guys. Acordou mais um. E aí, mano, mais quebrado de todos, o que mais se ferrou? Como é que você acordou? Opa, mais um aqui. Tá correndo já. Como é que foi? Como é que as pernas estão? Os dois mancando. Tipo, em pé assim, eu não consigo ficar muito em pé, não. Pô, só eu que tô de boa? Eu fui que mais cair. Não, eu, Phil. Minha perna tá ardendo. Vamos junto, a gente quer junto. Só que a minha caída foi a pior. É. Não, assim, minha bunda doendo, mas é porque eu caí na bunda várias vezes. Fora aí. Caiu na bunda. É, essa frase foi meio foda. Aí foi metade desse, a montanha gigante lá. Eu não sabia nem andar, né? Aí... Não, vocês têm que ver a reação de vocês, eu juro, pro vídeo do Aquino. Que vídeo engraçado. O Aquino deslizando lá de cima. Está muito bonito. De nada, os caras começaram a apostar, mano. Aqui não, foi na Blaze, né? Aqui não, quanto tá botando aí de grana? 200. 200 mil? Parou, parou, parou. Ó, o 12,00, o 70. Iiiih. Papai! Ok! Tá certinho, cara. Eu pulei certinho as bombas, cara. Não, você ganha... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vai, ai, ai, ai. Vai, ai, ai, ai. Vai, ai, ai. Quantos são, cara? Rapaz. R$286,00. Opa! Caraca, que... Pra quem não tá entendendo nada, o Aquino tá no site da Blaze. Pra quem não conhece a Blaze, a Blaze é um site de apostas que tem vários modos pra você jogar e apostar o seu dinheiro. Mas como apostas é pra maior de idade, então se você for menor de idade nem adianta tentar entrar no site. Lá na Blaze são vários modos de apostar, um deles é o Crash do gráficozinho que vai crescendo e você tem que tirar o dinheiro antes que ele estoure. Tem o Double também que lembra bastante o estilo cassino. E tem esse modo que o Aquino tá jogando que é o novo de Minas. Se você quiser jogar na Blaze e ganhar um bônus gigantesco, tem o nosso link aí na descrição. E quando você usa ele no seu primeiro depósito, você ganha o dobro do seu depósito. Num valor de até 2.500 reais, ou seja, botou 500 reais e você tem 1.000 reais pra apostar aí na Blaze. E como vocês viram aí, tem várias formas de depositar no site e uma delas é o Pix. Bem simples, direto, papum, jogou ali e foi. E é isso, e vamos ver como é que o Aquino terminou essa aposta. Vem, borracha! Uh, já chega, cara! Boa! 700 quanto, cara? Vamos, Aquino, pera que eu tô preparando o guerreiro aqui, vamos. Chega, mano! Herói! Chega, herói! Caraca! 12.000 reais. Você começou com quando? Ele começou quanto, Igor? 300. Então ele tava com 700. Caraca, nossa! Ele começou com... Aquilo está um absurdo! Aquilo... Meu querido! A programação de hoje mudou tudo. Caraca! Pra galera entender, basicamente, eu e Noah contundidos. A gente falou que talvez agora de manhã a gente não ia conseguir ir. Aí o Gerói falou também que estamos meio cansados e tal, como na sessão da noite. Então a gente ficou aqui, estamos fazendo hamburguinho, a paz pra ir à noite ficar. Exatamente, teve esse climazinho aqui e tal. Clima de nebo. Você já ficou na nuvem assim, Noah? Eu nunca vi, nunca vi, nunca vi na minha vida. Toca na nuvem. Esse negócio aí é muito louco, velho. Toca na nuvem. Falou que hoje, quando tu abrir a porta, a nuvem entrou no teu quarto. É, não é, Igor? De verdade. Eu tava deitado e refletiu, ó, velho, a luz, a reflexão. Eu tava ali e entrou a nuvem dentro do quarto. Mano, loucura total, isso, velho. É loucura total, velho. Ah, faz isso. E agora tá de boa até, porque hoje a gente não conseguia ver nada, né? Nada. Agora tá, pelo menos, aí tu consegue ver a nuvem se movimentando pra lá, né? Aí, loucura. Mas, é isso aí. Agora vamos comer o churrasquinho, né? Churrasquinho, não. Hamburguer do Adilson. Tá bom, irmão. E... Caraca, deixa eu ver a carninha de novo. Vai ser o quê? Dois pra cada um, um pra cada um. Alimenta um dragão isso aí, hein? Olha, vem na mão aqui, ó. É isso, guys. Tô me ajudando com a primeira leva de hamburgão. Olha. Olha que coisa linda. Isso aqui dá 55 reais no Brasil. Vamos vender o hambúrguer no Brasil. Boa ideia. Se a gente vivesse o Nigel Burger no Brasil, vocês comprariam? Comentem nesse vídeo pra gente saber. Receita do Adilson. Imagina. Um hambúrguer. Ia ser incrível. Vamos lá? Cada um pega o seu. Estamos indo pro teleférico da morte, guys. Preparados. Max, Rafa. Pista nova que a gente nunca foi. Vamos ver a noite. De noite tudo neblinado. Olha isso pra onde a gente tá indo, irmão. Que isso. Tanto que nunca fomos antes, né? Vai ser a primeira e a última que a gente vai morrer. Que isso. Pânico na neve. Mano, eu não gravei isso. Todo mundo se estabacou na saída do teleférico. Mó rampão. Eu tô que meia perda, mano. Eu fudio meu joelho. Eu fudio meu joelho. Se eu tivesse com o pé preso, dava, mano. É, mano. Mano, eu quase quei do o joelho, velho. Eu também, eu virei. Tá doendo bacalhão? É dor, mano. Sim, mano. Que que ignorância, velho? Que queira, mano. Não é possível, mano. Que só a gente quer embecil que vai cair. Que isso aí fez essa? Que saída é essa, mano? Não é possível. Mano, o que é isso? Ó, snow, snow. É snow. Nossa, muito bonito. Meu Deus. Que isso? Não. Só não eles caem igual pra três, não. Não, os outros também caem. Vocês, foi ridículo. Foi ridículo. Eu tô muito triste que não gravou, mano. Vocês caindo, foi muito engraçado. Não, e melhor o Mário, meu chão. E Igor, pega a câmera, a câmera do celular. E eu com o joelho virado. Mano, o Tago falou, olha, olha. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Cadê o Mário? Mano, eu ia cair na terra, viado. Os caras sumiram. Ele cagou, né? O canal não parou o telefone. É, ele cagou. Esse listou que ainda caiu de tudo de vocês. Ué, ué. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Olha lá pra trás. Isso tá no meio do nada, mano. Quem não tem, olha o vento. Mário, a gente passou, olha isso. Não sei se eles vão ver a Blastag. Mano. Olha eles saindo, olha isso. Eles vão sair no vento, ó. Se liga. Que ideia é essa, André? Que ideia é essa, André? Cara, que ideia é essa. É, mano, eu falei. Que ideia é essa, mano. O Rafa tá vendo sozinho. O Rafa tá vendo sozinho? Olha o outro ali. Eu sabia, cara. Bom, galera, esperamos pra fazer mais comprinhas e descobrimos mais um contundido aqui. Olha isso, mano. Foi o tempo que eu levei, mano. A galera tomou na cara hoje. Você também tá com o nariz ferrado aqui. Mas eu só, já é de resfriado. É? É. Olha só, andem com cautela. Eu não caí nenhuma vez. Fui devagarzinho. Não caio nenhuma vez. Roda aí, Danilo, por favor. Aí tem um aqui, como é que tá de recuperação? Acho que saiu. É, eu descobri uma dor na perna, a aula levantada. Não sei como que tá. Amanhã que é o pior, cara. É, que é quando eu acordo. Vai estar frio o corpo, né? Fizemos umas comprinhas aqui e agora voltar pra casa. Bom dia! Bom dia, meu querido! Como você tá? Tá bem. Tá sentindo um cara melhor hoje? Não, na real não. Sempre pior, né? O Igor tá com a cãibra, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, tu deu o nome da queda de ontem, mas tá suave. Mostra aí o roscinho pra gente de novo. Nem sei como é que tá. Tá de boa? Parece uma maquiagem. Quem te beijou, Gabriel? O chão. O chão meu foi todo um beijaço. Aparece aqui. Bom dia! Tá tão quente, brother. Brother, porque aqui tá na nuvem, viado. E tá quente. Tá muito quente, cara. Tu é louco, rapaz? Você viu o carro da fracanagem? Que isso? Pouca luzinha. Não, loucinha. Lá fora, vou pegar um sono. Falaram que a gente ia esquiar nove da manhã. A gente não ia esquiar nove da manhã. Nunca falei isso. Eu falei onze da manhã e a gente ia acordar, cara. Onde o Nuno saiu falando que a gente ia esquiar de dez às quatro. Não. Dia inteiro. Não, não. A gente ia parar pra almoçar só. Na hora de dormir eu falei. Já morreu, né, galera? Aí o Noah falou onze horas. Aí virou. Boa. Aí sou o cara pontual, pô. Você não falou onze horas pra acordar? Eu sou o cara pontual, sou dez e coitinho, durma mais cinco. Mais cinco minutos, já que é cinco minutos mais cinco. Se liga aí, ó. Sexta-feira, mostra o anúncio. Tá lotado. Aqui, aqui em Ash, viu o sexto aqui. Agora é pra baixo. Só pra vocês entenderem, a gente tá deixando as nossas coisas aqui. Então a gente teve que vir nessa pra pegar as paradas pra poder ir pra outra montanha e torcer que esteja menos montado. Bora. Entre aí, jovem. Faz esse anúncio aí do Instagram. Que isso? Aqui, puxa a pop-tag aí pra tu. Hã? Puxa a pop-tag pra tu. Arroba Mario Gostosa. Vai lá acompanhar meus stories. Arroba Mateus. Arroba o NG. Você tá aqui gastando seu dinheiro em vez de ajudar as pessoas a ganhar o deles. Fala aí. Gente, é burguês, cara. Bom dia, cabeça da minha... Bom dia, cabeça da minha... Pique, pique. Hã? Entregou a casa? Não. Não, são de sacanagem. Não, vamos explicar o que aconteceu pra galera entender. Volta aí, né? Cadê a chave da casa, galera? Vai falar a Rafa. Não, tá aqui, tá aqui. Pegou a chave. Entrou no carro. Tô zoando, tô aqui. Vai embora. Bom dia, cabeça da minha... Pique, pique. Aqui, ó. A gente hoje tá indo numa outra montanha que é 20 minutos daqui, que segundo o cara que foi no teleférico comigo, que eu fui uma hora sozinho, o cara sentou do meu lado. Completamente aleatório. Aleatório. Não. Pode nem existir a montanha. A gente confia. O cara que é do outro lado do cara no teleférico. Pode nem existir a montanha, mas a gente vai. Exato. Mas ele falou que tem aqui a Beach Mountain, que é do lado da Sugar Mountain que a gente tá. Ah, o que é isso? É da praia. Não, não é nem praia, nem praia, nem praia, é beach, 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 beach. Aqui no aplicativo, mas mostra o mapinha dela. E ela, segundo ele, é maior que a que a gente tá indo. Então a gente vai dar uma brincada lá, porque se for muito boa, a gente continua indo lá. Senão a gente volta pra pista que a gente tava. E aí, ó, tá em cima da minha perna aqui, ó. Troca a perna, ó como é que eu tô aqui. Não, mas esse aí vai ficar bem pra mim. Ah, a perninha da princesa, ela vai machucar. Eu já tô com a coxa doendo. Pronto, agora ficou bom. Nossa. É, pera, duas crianças brigando, mano. Porra, aí já quebraram, já quebraram danos no negócio, vai quebraram. Você tá segurando o vidro? Não acredito que sim. Vai estourar o motor do vidro, cara. Nunca mais vai subir esse vidro. Pera aí, já deixou o seguro nesse carro. O carro já tá fedendo a marca. Agora vai ficar com essa pôr aí de quebraram danos. Abre aí aqui. Só um pouquinho, você dá pra mostrar? Ai, ganhei! Eles querem muito quebrar o carro. Eles não têm o sensor de segurança, Pia. Não é o ponto de levar até o trabalho. Não, mãe, mas tem o vidro que tem o sensor. Eu tô indo embora com a mão presa. Ai, abaixa. 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 Tá passando o vidro, pô, pera aí, cara. Abaixa, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar o Neox. Abaixa. Que isso, mano. Abaixa. Abaixa. Vem quebrar, Neox. Tá que pariu. O cara vai pedir Mac 2. Conte estar com o braço forte. Em teus seios, a liberdade. Desafio não suspeita a própria morte. Me dó a trada. Salve, salve. Vamos cantar o hino do Goiás agora, depois o hino do Vasco, depois o hino do Grêmio e depois o hino do Flamengo. Tá, papai. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás, eu sou o Goiás. Bom, é isso, guys. Chegamos na nova estação. Pelo visto que tá tudo lotado também. Mas aqui é bem mais vibes, né, guys? O plano, vim pra cá pra ver e conhecer. Por enquanto, tá valendo a pena. Foi bom. A barzinha aqui é muito maneiro. É, tem uns restaurantezinhos ali, ó. Os lugares de barzinha aqui, né? Vamos botar a lareira lá. E vamos ver até que horas, Igor? Ah, até 10 da noite, é isso. E aqui a pista também parece ser bem maior, bem mais gigante e mais preparada. É, não, cuidado. Não tem nem esquina, o cara tá meio que sem piques, sabe? Mas que eu machuquei o joelho hoje, né? Já vou começar na pista grande de novo, então... Vamos ver. Fodeu 100%. É isso, guys. Então a gente vai pra aqui, espero que também não tenha os tabacos da saída de lixo de novo. Nossa, nem falha isso, bro. Ai, Mário. Fechado. Cássimo, mas avisa. Tem rampa, é isso. Isso é bom. A gente vai, a gente vai. Tá 360, Victor? O cara ia me atropelar, bro. Deve ter pego aí na GoPro. Moleque, o cara pra não me atropelar, você tacou no nível de destruição. Merda, mano. De destruição. O cara morreu. A gente acabou, guys, de descobrir que esse teleférico tá quebrado. Tem uma galera lá. Ele falou que pode levar 3 horas, 3 dias, não sabe. Então, resolvendo a hidráulica. Imagina essa galera que tá presa ali no teleférico. Imagina, gente. Acabou o dia. Vai. 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 Meu Deus. Tava bom? Quando gelou, minha gengiva. Vai. Nossa senhora. Olha a brisa desse lugarzinho aqui. Tem um barzinho, literalmente, no topo da montanha. E nós aqui. Fazendo a paz. Vamos deitar agora, hein? Que britão. Quero esteite. Vai ser pica agora, família. Vambora. Olha essa brisa aqui, né? Olha lá o show do John Lennon aqui. O cabelo tá bagunçado? Não, tá bonito, cara. Obrigado. Olha isso. Esse é o restaurante da parte de baixo. Aqui devem ficar, ó. Lá vai. E toma. Tá vermelhando. Esse tabaco. Pô, vocês vão ver aí. Se você postar. Você vai ver a sensação térmica, botar? Hã? Menos cinco, irmão. Sensação térmica? Menos cinco. Mentira. Né? Pode ver. Vem nação. A gente desceu muito varada. Engraçado. Vem que nome, tá frio? Menos cinco. Menos seis. Pô, sai aí, Dami. Menos seis. Menos seis. Abaixa a música aí, aqui. Socorro! Vai, tô morrendo em frio, porra! Tô vindo de 40 pra menos 10, não, porra. Banda essa porra! Vou perder minhas mãos. Vou perder minhas mãos. Vai! 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 Vai, mestre. Pode fechar essa merda, por quê? O que é isso que ia acontecer aqui agora? O que é isso que ia acontecer aqui agora? O que é isso que ia acontecer aqui agora? O que é isso que ia acontecer aqui agora? Tô achando intensado, ele é fantástico, do lado do meu ouvido. Minha emoção sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê. Pra te ver sorrir, eu posso correr. Ei, amor, eu tô contigo independente do carro. Começou o dia com o cara perdendo o drone dele. Pera aí, dá licença, Mário. Sai daí. Eu acho que eu vou dessa. Sai daí, Mário. Não é. Perdi o sinal. Não, não. Perdi o sinal, perdi o sinal. Não, parou. Perdi o sinal. Parou, Vitor. Signal lost. Se liga. Tem uma estradinha aqui, ó. Signal lost. Não, 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 não. Deixa eu ver. Parou, Vitor. Olha uma palhaçada, mano. É, meu Deus. Mas ele fica voando e pousa sozinho? Na teoria era pra ser, mas por que agora acabou 100% o sinal? Mas ele fica voando e pousa sozinho aqui? Aí, ó. Tá voltando. Cadê ele? Voltando, hein? Cadê ele? Meu Deus do céu, onde ele está? Pousa numa estrada, mano. Pousa aqui. Essa casa é nossa, não? Não, mas tá gelado! Pega uma gelada também, aqui, por favor. Vira, você tem que ver onde tá aquele prédio, Vitor. Dá uma girada 360. Calma que ele tá voltando pra Romba. Vamos ver se ele vai achar o lugar certo. Você tá mexendo nele ou não? Olha a câmera pra entender. Olha os carros aqui. É, é, é. É, é. É, é. Vai aparecer por aqui, em cima da gente, já, já. Deixa eu ver. Vamos ver se você acha ele. Ah, ele volta pra casa sozinho. Não, mas ele tava dizendo... Ele tava com um minuto, voltou pra quatro. É isso. Ó, tô ouvindo ele. Tô. É isso. Vamos pegar o controle. É isso, ele tá bem em cima da gente. Ele vai passar aqui. Bora, tem que ir de bom dia lá fora. Bom dia é cabeça da merda. Pique, pique, pique. Ok. Começamos o dia, calma, oigão. Pior que eu acho que eu deixei meu bagulho de pescoço pelo par. O carro tá imundo. Guys, ó, que horas aconteceu isso aqui? Mano, foi na hora do Mac. Eu falei que caiu cebola, batata pra tudo que lado. Eu sempre fui no time da gente comer dentro do Mac. Ninguém é que churou. Mas não foi nesse Mac. Tá. Bom, é isso, guys. Estamos indo agora pro nosso último dia oficial aqui, né? É pior que eu deixei meu negócio de pescoço que eu perdi faz dois dias pelo carro, velho. Você vai achar quando eu te limpar lá. Quando eu achar, eu vou jogar fora da merda também. Deve tá cheio de tapeta, cebola. O que é isso, gente? É muito carro. Não, olha a fila pra comprar o ticket. Mano, desprezão, o que que é? Você não está passando aí? Accommodations? Tá, eu vou parar tarde. Eu vou entrar em uma empresa diária, vocês dropam. Você não quer procurar a vaga com todo mundo, mano? E aí a gente leva? É, melhor. Pronto, aí. Eu não falei que eu ia acabar. Então, ei, bonzão. Ei, bonzão. Eu fui do contra desde o começo. Porque eu sou a favor da lei. Eu dei a lei. Deixa eu ver aqui. Aqui cabe, aqui cabe, ó. Cabe meu? Fechar o caminho. Fechou o caminho, mano. As busy as it gets. Ou seja, é o mais lotado possível. E lá? Lá vai estar só busy. Cara, eu vi a câmera, cara. Não está cheio lá. Cheio lá. O hotel a gente não pode. Eu e o Rafinho descobriam um canto lá que talvez deixe o carro lá e a gente vai a pé. É isso? É isso. Aí desce a montanha. Desce a montanha. Não, desce a montanha. Desce a montanha e aí copa o teleférico aqui. É uma cura. Você vai descer a montanha e você teleférico. É isso aí? Você vai estar lá em cima. Por quê? Porque você desceu a montanha. Tu desceu a montanha. A montanha. Se você desceu essa aí, mano. Oxi. Oxi. Não vai. Não entendi. Vai naquele moço ali. Cara, o que é o carro? Olha isso, mano. O moço. É, tem um lugar ali, cara. Ali, olha. Olha que lugar isso. Olha ali. Tem um local ali que vai parar. Eu não vou descer aquela ponta. É porque eu não vou não. Vai ser um pulo. Olha, é massa. Mas eu e o Rafinho pesquisamos. Viada, a gente vai parar no lugar e descer a ponta a montanha sem saber como. Saca? Você pula o pará. Sem saber como o quê. Como o quê? Descer a montanha. A gente vai pular pra descer a montanha. A montanha é pública. Cara, olha. O cara tá achando que ele é pulo. Nossa. Eu tô criando mó filminha, minha amiga. Aqui não. Tá satisfeito com o plano? Não. Tem competente aqui com a gente que não sabe que nós podíamos ter parado. Descida essas coisas. Não tá passando esse sufoco agora. Agora não. Mário. Já que senhora. A gente vai tentar entrar ali na montanha, que é ali na frente. Se tudo der certo, o plano foi um sucesso. Não. Já viu. O que der certo é o contrário. O carro tem que estar ali quando voltar, cara. Tem uma câmera ali dentro. Tem um monte de coisa. Top. Leva isso aqui na sua mochila. Leva embaixo é o vulgo. Agora é a hora de fazer isso. E é isso, guys. O moleque tá indo de short. E aí, Igor? Tá pronto? Acho que sim, cara. Tô começando a seguir. Acontecer pior, relaxa. E no final, sim. Chega e fica difícil. Não, 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 não. Você vai fazer isso. Não, não. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. O lance... É isso aí agora. Tem sorte e camisa. Deu certo, guys. E na real, eu não senti tanto frio quanto eu achei que eu sentiria. Foi mais tento ter que me trocar aqui embaixo na frente de todo mundo. É. Todo mundo te olhando a descer, né? É, mas deu certo. Mas a parada é... Se liga quanta gente... Quanta gente tem aqui hoje, mano. Olha o tamanho da fila pra subir no lift. Hoje vai ser um dia bem... Bem poucas descidas, né, Rafa? Vai ter espera de noite pra descer. É. O plano foi um sucesso. Conseguimos dar uma esquiadinha e voltar pelo mesmo lugar. Vem cá! Já que você tá ali agora, né? Não, ele tá na frente. Não, não me deixou de ir. Não, eu vou na frente. Eu tô na janela. Paredão. Deixa eu te queimar agora, né? Porra, viado. Que que eu vi? Tem o meu capacete. Não vai dar pra ver direito na câmera, mas eu encostei aqui, ó. Tá mole. Não encosta. Que isso! Aqui, que isso aqui? Isso aqui é água? Caraca, mano. Tá muito quente? Tá, ó. Achatou aqui atrás, ó. Deixa eu ver. E aí, guys? Tá bom o último dia de snow? Que pariu. Tá escorregando pra caramba. Não, mas tô perguntando a filhinha aqui, ó. E agora tá parecendo o parque da Disney. Aqui é mais caro pra isso. Sim, exato. É mais caro e é assim que a gente tem que esperar cada vez que a gente for subir no teleférico. A gente subir no teleférico, não. Com o cara... Tá chovendo granizo aqui, mano. Aqui tá chovendo literalmente granizo. Não sei se vocês vão conseguir ver quicando, ó. Calma. Ó, tá indo aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, tá vendo que tá quicando aqui, ó. A gente vai descer a montanha e chovendo granizo. Incrível, ó. Tem várias pedrinhas. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma. Ó, caiu ali. Tá indo muito. Ó, caiu aqui, ó. É. Ó a maior vibe daquela cabaninha ali. Aí é top, mano. Ó. Caramba. Ó, o galera tá sabadando já, Cego. Sabadou. A gente diz, não, eu achei que ela já sabadou ali, já. Ó. Ó. Lembre, cedo. Agora. Ó. 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 Bom, galera, é isso. Nossa última subida em teleférico. Tá difícil de falar que hoje tá muito frio. Tô eu aqui. Neox. Neox. Acabou. É isso, galera. Só veio eu, Rafa e Neox. O Rafa tá voltando ali atrás. Tamo subindo já. E fim dos snows e skis. Ainda tem um tempinho aqui na cidade hoje, mas tá acabando. Foi muito bom. Não consigo falar. Minha boca não articula. Ah! Olha o banho que vai tomar. De neve. É difícil. Nossa senhora, viu? Tome neve. Esse sou eu, depois de tentar fazer um vídeo legal. Eu esqueci que é neve de mentira, mas ela é fria igual a de verdade mesmo. Congelado. Olha isso. Meu. Minha orelha. Minha orelha. E é isso, né? Como é que tá a galera lá? Tudo organizado? Nem. Tá tudo sujo, irmão. Tudo? Tudo sujo. Eu soube que o Mário e o Noah deram mais geral. Mas continua suja a casa. Não mudou pro mundo nenhum. Vamos ver lá como é que tá. Vou levar lá. A gente tá pronto pra ir embora? Mário, me explica que porra. Isso aqui é o que seis homens produzem de lixo em quatro dias. Sem contar os lixos dos banheiros. E sem contar que a gente não tirou ainda. E aquele ali. E o carro. Não, o carro é um lixo à parte, né? O carro é um lixo inteiro. Ele pode ir direto pro lixo, inclusive. O carro pode jogar fora? Eu achei que o carro tinha sido caro. Depois que a gente fez com o carro, eu achei que o carro foi de graça. Cara, isso aqui é sacanagem. Opa! A Dilson chegou aí, ó. Eagle, o que você acha isso aí no chão? Tá produzido em cinco dias. Opa, 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 opa. Se você olhar entre o pano, você vai ver o que que tem dentro dos sacos de lixo. Deixa eu ver. É uma vermelha. É assim, tem também comidas muito, assim, saudáveis. Eu acho que em cinco dias eu comi mais de dez hambúrgueres e cinco pizzas. E mousse, e o tea stick. É isso, é isso. A gente se alimentou de pizza, carne, hambúrguer, 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 hambúrguer e álcool. Tem água na casa? Ele foi no mercado. Ficou aí, o Eagle, o Neox, que ando. A gente foi no mercado. Os caras foram no mercado, certo, Igor? Certo. Foram comprar o quê? Carne e coisas. Sem água há quatro dias. O que eles compraram? Vamos lá checar. Não, não, peraí, peraí. Isso foi o que eles compraram no último dia. Não tem água, não tem nada. Olha, essa aqui é uma geladeira boa. E eles compraram cerveja e ice. Tem barbecue também. Não, 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 não foi assim. Ó, vê só. A gente não bebe, entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui foi da outra pessoa que alugou a casa. Porque ninguém aqui bebe, corona, nem nada. Ninguém aqui bebe. Ninguém gosta de bebidas alcoóis aqui. Porque todo mundo é contra a bebida alcoóis, entendeu? Vai pra ele, vai pra ele. O cara chegou todo no confio. Aí, pô, velho, já deu não. Essa é a música ali, pô, já, velho. Ó, Vitão, ó, Vitão, ó, Vitão. Eu vou tentar até de junto. Eu vou tentar de novo. Eu vou fazer, eu vou fazer. Bora, bora, bora. Aí, aí. Tá, tá contando só. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. A gente tava três horas adiantado. Agora estamos de uma hora atrasados, Igor. Precisa ver onde tá a GoPro 360. Tá na sala, vou pegar. Pegou? Boa. Pegou? Boa. É, ó, que você tá atrasado, e agora? Quer dizer, quando a gente não tá atrasado, né? É, então. Pensa pelo lado bom. O voo é... Que horas mesmo? Chega o mar aqui, ó. Não, o mar é curto. Deixa eu chegar na frente... Na frente... É isso, estamos atrasadas. Levando a bota pra devolver agora. Não, não tem o cinema. Você tá pegando a chave? Não, não tem a chave. Nem onde é que tá a chave? Não sei, tá com o Noah. Noah, a chave, Noah! Não, tem que... Deixa o... Deixa o... Deixa o... Dá a chave. Aonde você vai, cara? A chave! Tá comigo não, cara? Cadê? Você se dirigiu por último? Vocês vão viram buscar a gente? Isso. Isso. Vocês vão descer... Um pra quem vai na frente? Não, você vai atrás. Não, não. Saiu um, é isso. Cadê a chave? Não, não. Pegou um ou dois? A gente vai se atrasar. Então a gente espera aqui. É. A gente vai se atrasar. A gente vai se atrasar. Não, mas eu peguei a chave. A gente vai se atrasar. Por que que não vai todo mundo... 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 Outra pessoa pegou... Não, mas é sério. A gente vai junto ou vocês vão descer e buscar a gente? A gente vai se atrasar. Vê se tá na boca do urso. Vê se tá na boca do urso. Vê se tá na boca do urso. Não tá na boca do urso. A chave tava aqui. A chave, não. A chave, não. A chave, não. Dá a calma. Dá a calma. Ah, tem lá na puta. Era pra gente sair de casa seis horas. Somos seis e quarenta e sete. A gente tá indo deixar o snowboard. Estamos completamente atrasados. Em New York, se dirigindo igual uma pessoa... Você quer acelere na serra. Que a gente morra, quando chegar na hora. É melhor chegar a tempo que não sei lá. Agora, Orlando, pro calor, não morreram chegando lá, entendeu? Eu acho que vai dar tempo, entendeu? Tem que ter fé. Deu uma limpa, né? Paramos aqui no negócio rapidão, correndo. Deu uma limpa no carro. Tinha batata, cebola. Tinha tudo no carro. Nenhum que sacou pro fogo. Desse brilho. Desse brilho. Desse brilho. O Mário Augusto tá mexendo o saco já. Me ligou três vezes. Bora. Zerinho, zerinho, zerinho. Zerinho, zerinho. Vai, 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 vai. Zerinho, zerinho. Zerinho, um. Zerinho, um. Zerinho, um. Aaaaaaaahhhhhh. Vale, vale, vale. Frente. Zerinho, um. Zerinho, um. Zerinho, um. Zerinho, um. Ah, a janela. Zerinho, um. Eu. Atrás. Zerinho, janela. Atrás. Vamos bem. Vamos, vamos. Vai. É isso, cara. Estamos bem atrasados, mas deu tudo certo. Coube todas as malas, todo mundo. Todo mundo, cara. Primeira posição aqui, ó. Estou em cima do mastro aqui, meu irmão. Estou em cima do mastro. 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 Mas é isso, vamos chegar no aeroporto, acho que há tempo, porque é muito mini. E a gente vai chegar uma hora antes do passeio. Ô, pega essa mochila. Não, vai arrasar na mochila. Vai, cara. Segura aí, velho. Segura aí. Segura aí, velho. Segura aí. Daqui eu não me mexo nem a pau. Calma, eu perdi o meu oco. Me chamou a violência. Eu tenho que filmar lá, velho. Eu não consigo. Eu não consigo filmar lá, cara. Vai, vai. Vai, dá a mochila aí. Dá a mochila aí. O Igor fazendo o trabalho de pai, como sempre, regando 35 malas. Eu tenho um pequeno problema. Qual? Talvez nosso querido, famoso... Não. Não. Quem que ele nem sabe qual é? Eu sou só o câmera minha. O Ellison, rest in peace. Esse pai ficou lá. Pra quem não sabe... Ninguém sabe. Então... Mário, você assume a responsabilidade... O rolê é que o Ellison é a caixinha de som do Eagle, tá ligado? Tem chance de estar lá mal do máximo. Mas lembra se ele guardou ou não. Pode ser que o som veio. Pode ser que o som não veio. Mas a gente pegou o voo até... Pegamos o a tempo. Os haters e é isso. Bora. 80 reais nesse copo. Uma bosta. Uma bosta. Nós bebeu em 5 minutos. Não valeu uma bosta dessa. Prefiri tá ficando naquela porra de masto no carro do que beber essa... Que beber essa bosta. E falta o calor. Que agradável. É, né? Que bom, mano. Que clima gostoso agora, hein? Rapaz, acabou. Então é isso, guys. Chegamos aqui no aeroporto. Fim de viagem. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque é vídeo novo toda semana. Só vídeo de outro nível. A gente fez aquele jeitão. É nóis. Deixa bastante like. Vocês curtiram. desse estilo de vlog. Pra gente continuar trazendo aqui pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.